Algumas inovações que aparecem pelo mundo vêm para melhorar nossa vida, facilitando ela das mais diversas maneiras. Mas algumas vezes o que deveria nos ajudar acaba mesmo atrapalhando algumas pessoas. E o pior, muitas vezes prejudicando a forma de viver dessas pessoas. Por exemplo, os parques eólicos deveriam apenas ajudar a gente, trazendo a energia dos ventos até a população. Só que numa cidade, no interior de Pernambuco, os moradores estão sofrendo muito com as consequências de um parque que foi criado ali, né, perto de suas casas. Vocês que estão filmando e filmando e filmando elas, é bonito. Mas vem uma hora debaixo delas, você vê o barulho de dia à noite, 24 horas. Eles vieram pra ficar, nós é que tivemos que sair. Esse parque eólico tem trazido muitos problemas pra esses moradores, né, a ponto deles não conseguirem nem dormir. Vocês vão entender no vídeo de hoje, né, o grande problema que não te contaram sobre a energia eólica. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo e depois a minha ida eu te conto. Estão filmando e filmando e filmando elas, é bonito. Mas vem uma hora debaixo delas pra você ver o barulho de dia à noite, 24 horas, 24 horas, 24 horas. A energia eólica nada mais é do que a energia que vem da força dos ventos, né, não é à toa que ela é conhecida como a energia dos ventos. Explicando de forma bem leiga, a energia eólica é formada a partir da energia cinética dos ventos que movimenta as pás e ativam as turbinas. O movimento forma a energia mecânica e ela é transformada em energia elétrica por meio da indução eletromagnética que ocorre em um gerador. Considerada 100% limpa, esse tipo de energia não polui o meio ambiente no seu processo de geração. E também é considerada renovável, já que tem como a sua fonte um recurso inesgotável. Pena que não tem como a gente estocar ela, né? Ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria pra estocar isso? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo. Além de ser uma fonte alternativa, igual por exemplo a energia solar, já que ela complementa o sistema de geração de energia do país e reduz a dependência de usinas hidrelétricas. A energia eólica já é a terceira maior fonte de energia no Brasil. Os estados que possuem esses parques eólicos são Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba e Maranhão. Os parques eólicos. Para a produção dessa energia são necessários os parques eólicos, que são lugares específicos criados aí pra gerar a energia eólica. Nesse lugar ficam vários geradores que fazem esse trabalho. Basicamente existem dois tipos de energia eólica, né? A onshore, que produz energia elétrica através dos ventos, né? Dos parques eólicos localizados em terra. E a offshore, que é obtida através da força dos ventos produzidos em alto mar. Mas de acordo com o site Enel Green Power, existe também a Nearshore, que fica aí a menos de 3 quilômetros de distância da costa. Porém, eu não achei muito falando sobre esse tipo, tá? Sobre esse terceiro. Os benefícios. Existem alguns grandes benefícios em utilizar a energia eólica, como o fato de ser uma energia limpa, que não emite poluentes na atmosfera, né? No seu processo de geração. Outra coisa é que, por sua fonte ser um recurso inesgotável, ela se torna uma energia renovável, além de proporcionar a redução da dependência dos combustíveis fósseis. Ela também permite a diminuição da emissão dos gases do efeito estufa e ainda gera empregos nas regiões onde os parques eólicos são instalados. Ou seja, só benefício, né? É inegável que essa fonte de energia é muito importante pro país. Só que tem gente que tá sofrendo aí com esses parques. Os problemas com a energia eólica. Apesar desses diversos benefícios que a energia eólica traz, existem também algumas desvantagens. Como o fato do vento ser irregular, o custo dos equipamentos serem caros, mas o pior deles é que precisa da construção do parque eólico pra colocar esses geradores, né? Que acabam causando uma experiência de vida nada legal, nada confortável pra quem tá ali por perto. O silêncio era outra coisa. Esse silêncio não existe mais, não. E agora essa água, essa perra aí, ju, bu, ju, bu, ju, bu, ju. De dia à noite, de dia à noite, de dia à noite. E é isso que tá acontecendo com a população de Caetés, do Pernambuco. A cidade com cerca de 29 mil moradores recebeu dois desses parques, sendo que um deles o maior parque eólico do estado. A cidade de Caetés é a cidade natal do presidente Lula, né? Com o seu governo, né? Promete, então, investir mais de 50 bilhões de reais na transição energética. Mas, apesar de aparentemente ser algo bom, essa instalação acabou trazendo drama e desespero na vida dos moradores de lá. Um verdadeiro terror pra quem mora perto. Isso aconteceu porque as pessoas que moram nas comunidades de Sobradinho e Pau Fé, que ficam perto do parque eólico construído, estão sofrendo consequências graves por viverem tão perto de um lugar como o parque. Uma das coisas que incomoda muito a população local é o barulho enorme causado pelo gerador. Tanto que, de acordo com uma moradora de lá, o barulho, ele entra na sua mente que não importa onde você vai. Você pode até ir pra longe do parque, que você continua escutando ele, né? Parece que ele tá te perseguindo. Eu tenho um alivê na minha cabeça, só que fica o barulho delas dentro do meu ouvido. Eu posso ir pra onde eu for, e o barulho delas fica dentro do meu ouvido. Como resultado, um documentário feito pela BBC mostrou que alguns moradores sofreram e sofrem, dia após dia, com essa instalação eólica próxima às suas casas. Eles chegaram a reclamar de problemas de audição por conta do barulho, sustos já rolaram e até as sombras das enormes torres afetam as pessoas que moram lá. Nem os animais escapam, já que é o dia todo aquele negócio rodando, né? Dando até dor de cabeça e tontura em quem tem ali a visão dela. Aí durante o dia, todo o canto que você olha, tá aquela sombra. A gente tá com dorzinha de cabeça e isso aumenta. Quem tem chá, quer que é o pior ainda? Disseram que existiu um aumento também de compras em medicação pra insônia e ansiedade, o que faz muito sentido, né? Se comparar ali as reclamações feitas sobre o parque. Como que faz, por exemplo, pra conseguir dormir num lugar assim? Tem gente que até consegue dormir, mas e a galera que precisa de silêncio? Fora o que deve ser irritante demais esse barulho na sua cabeça o tempo todo. Imagina se você tiver uma criança, então, um bebê. Imagina o terror que deve ser você criar ele num ambiente assim. Tá fumando não, me olha lá. Eu tô tremendo, tá lá. Só Deus, pô. Tá. Bom, é uma tragédia, né? O que eles estão vivendo ali é muito triste, né? A gente espera que sejam tomadas algumas medidas ali pra poder ajudar essa população que mora nos arredores, né? Ou, sei lá, determinem que os parques eólicos só possam ser construídos em lugares muito afastados de comunidades, né? Bom, se o governo não fazer nada, talvez a própria população tome alguma atitude, né? Eu acho que o mínimo era o governo, talvez, oferecer uma alternativa de moradia, né? Pra eles saírem de lá, né? Darem, sei lá, uma casa em outro lugar pra eles, né? Mas, como sempre, não, né? Ó, vocês seguram o barulho aí mesmo e boa, tá ligado, né? Vai fazer o parque aqui e já era. Minha própria propriedade, ela era considerada uma propriedade referência. Com a chegada dos parques eólicos, isso acabou. A gente deixou de receber visitas, a gente deixou de produzir e, ultimamente, agora, tive que me afastar da propriedade. Então, assim, é realmente um problema, né? Comenta aqui o que você acha que deve ser feito aí pra ajudar esses moradores, né? E você acha que os parques, eles deveriam também ter, talvez, uma determinação ali pra que só fossem construídos longe? Há uma distância razoável em que o barulho não incomodasse a galera, né? Os moradores, né? Tem que ter uma saúde sonora ali, né? Porque, senão, cara, realmente é problema de audição, é gente ficando surda, é gente que não consegue dormir, consequentemente fica estressada. Cara, é uma montanha ali, uma bola de neve que não tem nem como a gente dimensionar, né? Mas, enfim, você tinha noção de que esses parques eólicos são tão ruins, assim, tão prejudiciais pra quem mora por perto? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho